Dê férias para o seu bolso, primeiro pagamento com 60 dias, é a sua oportunidade de economizar de verdade. Geladeira para Sonic 387 litros por 12 vezes sem juros de R$ 249,90. Porto Elétrico Daco Supreme por 12 vezes sem juros de R$ 49,91. Painel Home Living no crediário próprio por 12 vezes de R$ 69,90. Conjunto Box Ortovon no crediário próprio por 12 vezes de R$ 109,90. Férias para o seu bolso, é nas Casas Brasil, sempre o melhor para você. Corre para cá, bebê!